Música Todo dia eu preciso me reinventar A rotina é a prisão e eu quero escapar Minha raiz crescendo e nunca soco o chão Sigo com o vento sem nenhuma direção Fui eu que escolhi viver Minha vida se não estiver aqui Não te avisei de te acusar Não ficarei nada de pé de dizer